E aí galera, aqui quem fala é o Rick, trazendo mais um vídeo pra vocês aí do Don't Starve, que é a nossa terceira e última parte do Don't Starve Gourmet, que é um tipo de série que eu trouxe pro canal, onde eu não vi nada semelhante na internet, e eu vi que vocês gostaram, então eu resolvi fazer até o final, e nós iremos aqui fazer as nossas últimas comidas, que são 11, e nós iremos fazer o Ratatouille, e como vocês puderam ver no vídeo, eu coloquei 4 legumes, nós podemos só colocar legumes, certo, aqui no Ratatouille, senão isso é coisa diferente, então está pronto aqui o nosso Ratatouille, e vamos continuar. Galera, agora iremos fazer o Naji, que é um alimento que nós podemos fazer com os peixes das cavernas, e dois lixens também, que são itens que nós pegamos nas cavernas. Colocamos ali dentro da crockpot, dois peixes e dois vegetais daquele, esperamos aí o tempo de preparo, e rapidinho está pronto o nosso Unaj. Certo? Então vamos para o próximo... Vamos fazer aqui agora o Spice Chili, nós precisamos usar uma carne e meia aqui na panela, então eu usei um Drumstick e uma carne de monstro, e também usei dois legumes, e assim nós iremos fazer nosso Spice Chili, uma comida bem easy de fazer aí, e vamos continuar. Agora galera, iremos fazer um alimento que é muito peculiar, que é o Powder Cake, não tem valor nutritivo nenhum, e ainda cai a nossa life, mas se vocês souberem para que serve aí, vocês deixem nos comentários. Eu sei que ele demora muito tempo, acho que é 18.750 dias para estragar, mas eu não sei muito bem para que serve este item. Então para fazê-lo nós temos que ou usar o milho inteiro, ou transformar ele em pipoca, como eu estou fazendo aqui, colocar algum mel nele, e um graveto, certo? Aí está pronto o nosso Powder Cake. E se vocês souberem para que ele serve, deixem aí nos comentários, porque eu não sei. E é isso aí, está pronto aqui. Bora para o próximo. Galera, agora nós iremos fazer aqui o Fish Tax, nós iremos usar dois peixes, e também duas... dois milhos. Nós podemos usar os peixes da caverna também, ou e o milho a gente pode transformar em pipoca para fazer, mas vocês que escolhem aí. Colocando isso na panela, espero algum tempo aqui de preparo, e está pronto aqui o nosso Fish Tacos, certo? Agora é a vez do Fruit Medley. Nós iremos usar aqui somente frutas, eu vou usar uma berry, vou usar também aqui uma maçã, eu acho que é maçã isso aqui, uma melancia e um Durian. Galera, o Durian, ele serve como se fosse aquelas carnes de monstro, então não vamos colocar mais de uma, para não virar a lasanha de monstro, certo? Colocando isso aqui na panela, está aí pronta a nossa Fruit Medley. Finalmente aqui, vamos fazer a nossa Mandrake Soap. Nós iremos precisar somente de uma Mandrake, onde nós podemos encontrar no mapa, só que é uma vez muito rara de se encontrar, e... é um alimento, é uma das receitas, que tem mais valor nutritivo do jogo, se não for a que mais tem valor nutritivo do jogo. Então, se vocês quiserem fazer, aumenta bastante a nossa life, bastante a nossa fome, só que como eu disse, é um mob muito raro de se encontrar, aí fica a critério de vocês, se vale a pena vocês fazerem a receita, ou não, certo? Eu vou dar uma cortada no vídeo, porque é uma receita que devora bastante para ser feito, e já já volto. Voltamos aqui, pessoal, está feita a nossa Mandrake Soap, e então vamos para a próxima. Agora nós iremos fazer aqui o nosso Trail Mix, que é uma comida de DLC, e nós iremos usar duas Birch Nuts, e cozinhar essas duas Birch Nuts. E vamos usar também um Durian, e vou pegar aqui uma Berry, e colocar tudo na Crock Pot. Lembrando, pessoal, que só podem ser as Birch Nuts cozidas, certo? Depois de um tempo aí de preparo, pessoal, está pronto aqui o nosso Trail Mix. Vamos continuar aqui, que ainda faltam algumas receitas. Vamos fazer aqui a nossa Eggplant Staffet, que é a nossa berinjela recheada. Eu vou usar aqui uma berinjela, e também um legume, que vai ser uma cenoura, e vou colocar aqui dois gravetinhos, só para dar uma delícia, uma delícia na nossa receita. É uma berinjela recheada muito legal de se fazer, ela tem um olor nutritivo bem bom, e eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, as receitas, e o valor nutritivo de cada uma. Tcharto? Então, bora pro próximo. Bom, galera, chegamos aqui a nossa penúltima receita, que é o nosso Honey Ham. Vamos colocar aqui duas carnes e dois mel. E eu tenho certeza que esta aqui é uma comida que todos já fizeram, ou então, querendo ou não querendo, fazer proposital ou não propositalmente. E é uma comida muito boa, tem um ótimo valor nutricional, aqui. É uma das comidas que eu sempre faço, quando eu estou jogando, e eu tenho certeza, que para vocês, será muito bom de fazer. Nós podemos colocar duas carnes grandes, como eu coloquei ali, ou então nós podemos colocar uma carne grande, e duas drumsticks, que seriam aquelas coxas do peru, e um mel, porque tem que ser doce. E assim nós preparamos o nosso Honey Ham, e vamos para a nossa última receita, da nossa série do Don't Strive Gourmet. E aí pessoal, agora a nossa última receita do Don't Strive Gourmet. Na terceira parte, nós iremos aqui fazer a nossa Flower Salad, que eu tive que esperar chegar até o verão, para poder ir lá no deserto, pegar as flores nos cactos. E é isso aí, deu um trabalhão do caramba, mas vamos lá. Aqui nós iremos usar, pessoal, duas flores dos cactos, e dois legumes. E tem uma outra forma também de fazer, que nós iremos colocar duas flores, dentro da crock pot, e também nós iremos pegar, a própria frutinha que vem, dos cactos, no verão, e vamos cozinhá-las, porque, assalas na verdade, porque assim, nós conseguimos fazer também, a nossa Flower Salad. E galera, espero que vocês, tenham gostado do vídeo, este foi o último vídeo, desta nossa série, deu um trabalhão do caramba de fazer, e eu espero, sinceramente, que vocês gostem do vídeo, e se gostar, deixa aquele like, para ajudar na divulgação, e me inspirar mais a fazer vídeos, e se não é inscrito no canal, se inscreve aí, eu vou ficando por aqui, é isso aí, valeu, falou, e tchau! Tchau, 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 tchau!